Cê tá doido, gurizada? Temos aí, ó, de boinha, curtindo uma viajada, conhecendo o carrão. Cê tá doido, tífilo. Temos que ir bem de boinha, porque os carrados que nós carregamos aqui em madeira é pesadona, né? Aí, tem que ir bem de boinha, por questão de freio, precisar parar, essas coisas, né? Curva. E ali o quarto ficou meio perto do eixo, com os dois dedos do eixo. Aí, tem que ir bem de boinha, cuidando desse lavanque e buraco. Essa carga aqui é muito pesada, ela dá uns 22 mil quilos por aí. Aí, vamos ver... Carregar pra voltar, carregar uma carguinha, um pouquinho de balança, né? Pra ver quantos dedos vai ficar do kart ali. Dependendo. Vamos deixar assim, senão, vamos ter que ou botar a suspensão, ou botar um reforcinho. Daqueles que nós tirou, o reforço mais grosso que tem lá. Cê tá doido. E aí, vamos ver, carregar uma carguinha de levezinha, pesinho de balança. Pra ver como é que vai se comportar. Aí, ó, o carro quebrado, né? Certamente, né? Tá, certo. Aí, tem a mãe do bem de boinha, né? Cuidando a impressão do óleo, a temperatura, desligarada. Tá tudo dominado. Tudo domination. Mas, vamos ver, eu vou descarregar amanhã lá. Aí, parece que já tem uma carguinha meia certa. Segurei carregar e arrochar de morta, né? Ninguém é bobo. Sexta-feira, vamos descer lá pra... Santa Catarina. Pra Praia Grande. Tu é doido. Sexta-feira, tá querendo, hein, pô. Tá querendo pedir pra sair do grupo, né? Cê tá doido. Cê tá doido, Bruno. Não, se cê não tá ligado no caminhãozinho bonzinho pra subir, ó. Set mask. Sobe bem, até. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido, filho, né? Com vinte e dois mil filas, né? Margarinha de balanço. Já pensou? Cê tá doido. Cê tá doido, né? Cê tá doido, né? Cê tá doido, filho. E aí, ó, só a relandinha e o pé, tá? Cê tá doido. Vou dar uma ascertadinha na partinha da turquinha pra não forçar. Cê tá doido. Logo de marcha. Arreda, Jorge, do outro lado da Minapau. E aí, que sané, o Custeleixo, né? Tu é doido. Olha lá, um lá na esquerda, um no meio aqui e um ali, ó. Cê tá doido. Ah, os Custeleixo e mais um lá atrás, o gordinho. Cê tá doido, filho. Aquele caminhão do Rubik, ele sabe ser lindo, Tô, é, louco? 150 prato, não? Olha lá, saindo de ponta, talvez. Só anda, levezinho. Puxa a montadora. Cê tá doido, filho. Bagulho é louco, mano. Bagulho é louco, bagulho é louco. Olha uma seletra, o gordinho aqui, ó. Não grava, ó, de ponta, cabeça. Cê tá doido, filho. Que mexe com os gorilhas. Os gorilhas não tá pra brincadeira. Cê tá doido. Cê tá doido, filho. Cê tá doido. Cê tá doido. Vamos ver com a arquita o que vai sobrar para os guris carregar. Cê tá doido. Não, e o herói aqui eu já consegui travar o caminhão com a chave dentro. Tua doido. Eu sou um herói zão. Só por Deus. A gente teve que fazer tirar aquela capinha lá, pra poder tirar a chave. Cê tá doido. Tá bom. O importante é que deu boa. Temos carregando o carro, temos correndo atrás de carga, pra nós carregar pra ir embora. Tua doido. Aí, os pneuzinhos. A gente chega só, né? Tem que ficar quadrado. E tanto peso. Tua doido, moço. Pra acabar. A gente cheguei aqui, era 4h30 da manhã. E bantei pra dormir. Cê tá doido. Ó as molas aí, cintaiada e coisarada. Tem que organizar tudo essas caixas certinho. Semana que vem. Tem uma coisarada, uma lixaiada, né? Já tem as caixinhas lá aqui, ó. Tem que pegar e descartar tudo, hein? Arrumar tudo certinho. Off-road. Chama com os gurinhos. Os gurinhos não podem ficar parados. Tá vindo uma pezinha aí. Acabou de levantar um voo aí, agora tá vindo outro voo lá. Que loucura, ó. E esse bichão é grandão. Certador, ó. Que doideza, madrinha. Acabou de levantar um voo ali, agora. Nós também, o carro é todo sujo. Estamos dando um grau nas rodas, né? As rodas tinha que pulindo, assim, não deu tempo. Dizia que vinha que puli pra mim. Vamos parando, né? Vamos ver se o meu que vem ele dá um pulimento pros gresos. Ele tá um feio de vida, né? Você tá doido. Ah! Dá um grauzinho no carro, né? Enquanto eles não chamam, eles virem pra carregar. Fazer uma coletinha aqui, ó. Aqui na Anhanguera, aqui. Bem partindo da marginal, aqui no São Paulo, aqui. Fazer uma coletinha aqui. E depois se jogar lá pra Guarulhos, fazer outra. E depois se jogar pro Curitiba. Fica tão certo, cara. Você tá doido, filho. Vai dar boa, vai dar boa. Ó, ó a distância que fica batendo de chão, cara. Você tá doido, também ficou altinho, né? Com a carga pesada, baixou pra caralho com a carga pesada. Baixou uns quatro dedos. A carga pesada ficou... Eu fiquei embaixo. É. Tô gostando da minha cabeça aqui, ó. Tô doido. Aí, já tá vindo outro lá. Será que é passeio? Só pode, né? Não pode vir tanto helicóptero assim, não. Uma vereda só, né? Terminar de lavar minhas quadras, senão da pouca ele chamou pra carregar e eu não terminei. Aí, vai que tá feio de vida. O caminhão começou a vazar uma linha ali no... No arranque, aí melou tudo, ó. Caramba. E aí, vai que tá feio de vida. Tchau, tchau.